Pô, fala que streamer não faz exercício Puta merda Cara, eu só vou falar uma parada pra vocês, olha isso Não parece que a perna dele é uma mais curta que a outra, é o ananismo, olha lá Tá fundo, tá raso, olha lá Ele tem um probleminha, mas eu tava cortadinho, né? Até pra correr Talvez o Gold esteja bêbado de sono Posso ter finalizado um, posso ter finalizado um Matei dois Um, dois Gravado ao vivo em Gold Pronto, falta só um Lucas, pelo amor de Jesus Cristo Aos dois segundos de vídeo Eu falo Pelo amor de Deus Você assistiu só a musiquinha Do início São dois segundos de vídeo Dois Não são nem três, nem quatro São dois segundos de vídeo Eu acho que o Gold pode definir um pouquinho Focutado Nossa senhora, Clipa Entra aqui, ó Duas baixas confirmadas Ah porra, alguém toma um pendrive de mim, velho Que isso? Meu Deus do céu Alex, apague a luz da sala Suas tecnologias estão muito avançadas Alex, arrombada Se você fala com a Sansa, filha da puta Apague a luz da sala Ai meu Deus Alex, apague a luz da sala Sua filha da puta Daqui a pouco assim Sansa, manda a Alexa apagar a luz da sala Você é o próximo Normalmente não é assim que se responde um bom dia Mas tudo bem Alexa Bom dia Tudo bem Alexa, boa noite Tudo bem Por que você apagou a luz, Alexa? Então Alexa, acenda RGB Tudo bem Pode falar Não tem problema não Que porra? Que porra? Que porra? Caralho, que isso? Que isso? Não quero passar escorregando a fase inteira Como é que foi isso, velho? Eu não sei, velho Olha aí, eu tô mostrando a tela Ah Isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Elite dourada, aposentadoria Sacrifício da... Tudo de ouro Porra, eu fui... Não era pra ler o aposentadoria Não tem nada a ver comigo essa porra É bem a ver contigo mesmo É bem que você reconhece Sua mãe Tomei já Mô, da onde? Ai, mano, daqui aonde eu tô Tem dois... Mô, o que? O que? Nossa senhora Que limpa pra eu reabastecer Foi tão vantajoso pra mim, não? Ó Tem uma galera correndo aí, ó Tá correndo, eu não sei Eu queria a bala de novo Em cima do prédio, em cima do prédio Nossa senhora Cês também, brincadeira, hein? Culpa, gente, é do zero Eu acho que a torre tá promissora, hein, Aqua? Tem gente na torre Tem? É lá que vai Já vou entrar Cês não tão nem desconfiado que... Tem gente que tá dando baçuca como eles não tão desconfiado Nossa senhora Alguém clipa, por favor, gente Mano, eu tô assustando, tá muito alto, velho Ele tá louco, velho Quem tá alto? Gostosa, grande Clama de Deus, linguiça de cachorro quente O Quinho já entrou ali falando Bolacha Bolacha É outro também Não dá não, velho Não dá pra tancar, não O Quinho é vesgo também, né? Não consegue nem ler o pacote do negócio Bolachinhas O Quinho, ele... Ele compra um biscoito e vê três Aí tem que mirar no do meio É Aí na frente? É Aí na frente não fui eu, não Opa, gente caindo Lá no bombeiro Bombeirão Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Que isso? O clipe foi pra mim, velho Nossa senhora Nossa senhora Ai Sniper Perdeu o colete Marca ele Marca ele Marca ele, Gold Achei Nossa, eu caí mais uma vez, tá? Outra Derrubou? Vocês querem outra, gente? Não, fala pra mim se vocês querem outra Derrubei os dois Será que é a terceira? Moro, velho Caralho, o goleiro é um demônio, velho Ele tá caindo e já levantou, 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 velho Que isso? Tô colocando boca na roda, fi Que delícia, hein? Vou matar, hein? Vou matar, hein? Ó, 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 ó Corre com a arminha mais leve na mão Asegurem o objetivo Morre a sniper Morri Eu não preciso clipar isso, não Foi sem querer que aconteceu isso aí Alguém matou ele Ele matou e alguém matou Foi você que matou, cara Eu não tô de treinão, não, tá? Então não sei se tá falando assim ou não Contato Ah, mano É, então É, alguém clipa pra mim? Aí eu tenho que falar Você quer outra? Puta que pariu, velho Olha o tipo Muito, muito, hein, velho Aí, tá com 17, porra 17, porra? Que que é isso? Tá fazendo reservatório Aqui nojo Cara, ô, mano Não fala um negócio desse quando eu vou tomar água, não Tá, mano Fazendo engarguei aqui, né É um porra com água Aqui nojo Tá chegando Marcando nova zona segura Tá vendo o que o cara? Eu marquei, onde eu vi uma Derrubei um Dois, dois, dois Mais um Derrubei os dois Nossa senhora Derrubou outro Derrubei os dois ai caiu os dois eu só tinha visto dois meu deus cara linda vocês nasceram com uma vela só e a outra cresceu com um tempo linda gold aonde eu marquei gold tem um aqui atrás coordenado pra cá eu marquei olha que ta foda o cara não sabe nem ver o mapa tem time ali ali ó onde eu marquei roubaram minha kill bora pegar safe já eu to me curando nossa cc clipa porque pelo amor de deus vocês querem outra tem um ali tem um ali o gajo vai vir não é possível ele ta safe tchau boa nossa senhora nossa senhora essa nossa senhora ai só do meu teto cá foi o que andou com o carro gás 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 vai 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 e você que tá dirigindo ai meu deus eu tava no carro já como é que eu tava dirigindo de um caminho cinque quilos total